Está começando mais uma edição do nosso Planeta Brasil. E no programa de hoje vocês vão ver a Rejane e seu projeto ensina português para crianças através da música popular brasileira um passeio em Orlando com o blogueiro Carlinho Sproul a história do Kevin Akazaki, um brasileiro de garra que conquistou seu espaço no cenário gastronômico de Los Angeles e o VT Especial com as atrações que vão animar a festa no BR Day 2016. No Brasil, a Rejane tinha um projeto que incentivava crianças a conhecer clássicos da música popular brasileira. Ao se mudar para os Estados Unidos, ela percebeu que poderia trazer esse projeto para manter nossa cultura entre os filhos de brasileiros que vivem aqui. Vejam a matéria com a Fernanda. Hoje vocês vão conhecer um lindo projeto chamado Prático Tocar, diretamente de Summerville, onde as crianças aprendem português através da música. Um, dois e... Pois bem, cheguei! Quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim. Criado por Rejane ainda no Brasil, o projeto Prático Tocar tem hoje como objetivo levar aos herdeiros da língua portuguesa que moram fora do Brasil a riqueza da cultura brasileira através da música e da literatura. A rota também foi tema do nosso conselheiro popular. Rê, que projeto lindo esse de vocês, mas de lá para cá muita coisa aconteceu até chegar aqui, né? Aliás, como é que foi a Rejane, produtora cultural lá de Cuiabá, chegando aqui nos Estados Unidos? Olha, Fernanda, foi muito sonho, porque eu sou musicista, meu marido é músico, o meu filho também, então a família de música que veio para cá tentando mais possibilidades em música. Então, a palavra que veio na minha cabeça quando a gente chegou foi sonhos. Prático Tocar nasceu lá, a primeira sementinha foi de lá, as crianças que cantavam lá vão acompanhar minha vida para sempre e hoje a gente continua aqui. A música surgiu na sua vida, assim, desde pequena? Sim, eu sempre amei música, mas eu comecei a estudar música um pouquinho mais tarde, na adolescência. E mais ainda quando eu me casei, porque meu marido me incentivou muito. Mas eu posso dizer que antes da música veio o meu amor para trabalhar com criança, foi o que surgiu primeiro na minha vida. Você sentiu, assim, um choque cultural muito grande quando você chegou aqui? Eu senti um estranhamento, eu não sei se foi um choque, mas eu acho que foi por tudo, Fernanda. A vida nova, a saudade, a saudade do Prático Tocar do Brasil, a saudade dos meus amigos, a vida que eu levava. Eu acho que eu só consegui me sentir um pouco pertencente a esse mundo quando o Prático Tocar chegou aqui, quando eu trouxe o Prático Tocar para cá. Qual foi a maior diferença que você notou, assim, em termos de músicas para crianças daqui e do Brasil? A música brasileira tem um swing, tem um remelexo que só a gente tem. Então, eu acho que as crianças que são brasileirinhas têm que aproveitar isso que já está no sangue deles, porque os adultos e as crianças que não são brasileiros já amam isso também. Eu conto outra vez, se não pinta o sete, eu conto outra vez... A Adriana trabalha na prefeitura da cidade de Somerville com projetos que apoiam as comunidades de imigrantes da região. E hoje, junto com a Rejane, ela toca o Projeto Prático Tocar. O Projeto Prático Tocar já existia no Brasil. E como é que foi esse encontro lindo de Adriana e Rejane? Pois é, a gente começou a se cutucar dois anos atrás. Nós demos uma palestra na Semana do Brasil de Harvard e era sobre o português de herança, como língua de herança, e a gente falou do ensino de português através da música, da cultura popular. Na palestra tinha um professor da Harvard, na verdade um ex-professor, ele já estava aposentado, e ele fala muito bem português, um americano, e ele falou assim, eu queria dizer uma coisa pra vocês. Tudo que eu sei de português hoje, ele falou isso num português perfeito, eu aprendi através da música. Uau! Então eu quero encorajá-las a continuar esse projeto. O Rei, como é que é pra você ver um projeto tão bacana que você já fazia no Brasil, agora, depois de ter conhecido a Adriana, viu que todas as crianças estão junto com você e estão respondendo e tá fazendo a diferença também na vida delas? Me toca de um jeito que eu não consigo nem te explicar, porque primeiro por saber que o Pré-de-Cutucar atravessou o oceano e tá conseguindo tocar mais crianças, cutucar mais crianças, ver crianças querendo falar português, porque pra mim é essa a principal ideia do Pré-de-Cutucar, através da música, dos livros brasileiros, da literatura brasileira, de poemas, as crianças se emocionarem com essa língua portuguesa, que a gente sabe que emociona. Então, na verdade, é só a gente falar assim, olha isso aqui que você não conhecia, olha como é lindo isso aqui. Eu ver no primeiro programa as crianças cantando Chico Buarque, falando que isso é legal. Ver, por exemplo, na entrevista que eu fiz no primeiro programa com o Matheus, eu perguntar o que você gosta. Ele fala, eu gosto de Chico Buarque, eu gosto de Gilberto Gil, eu gosto de Milton Arcemento. Qual é a música brasileira que você mais gosta? São muitas, mas me dá um exemplo. Roda Viva. Roda Viva do Chico Buarque? Sim. Me emociona demais, porque realmente esses compositores, eu acredito que as crianças não se apaixonam por esses compositores, porque elas não conhecem. Roda Viva, você que é uma pessoa super interada na comunidade, que já mora aqui há muitos anos, o que você viu que fez mais diferença na vida dessas crianças, que através da música estão podendo praticar mais o português? Hoje, muitas pessoas têm estudado como fazer com que essas crianças se mantenham inseridas, e o Prato de Cutucar vem acrescentar que além de inseridas, elas devem estar encantadas e apaixonadas. Por isso a música. E a gente quer falar que não só as crianças, mas aquela criança que mora dentro de cada um de nós, elas também têm sido cutucadas. Qual que é o maior sonho de vocês duas com esse projeto do Prato de Cutucar? Olha, eu acho que na medida que o Prato de Cutucar está conseguindo se desdobrar e atingir crianças em outros estados e agora em outros países, isso já nos deixa muito satisfeitas. Eu imagino que o nosso maior sonho é fazer com que de uma maneira em que as pessoas nem percebam, a gente consiga formar esse grande grupo de representantes da língua portuguesa. Parabéns pela iniciativa de vocês duas. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu apoio e por todas as pessoas que têm se oferecido para participar do programa. Parabéns pela iniciativa de vocês duas.